Aqui é o sacropão, eu vou lá pra cima. Jeez. Olha aqui o rodo aqui de cozinha, que já tinha acabado, está aqui o rodo aqui como deve ser. Primeira tarefa concluída. Segunda. Vem agora a seguir. Ficar aqui a porta, esticar aqui na cozinha. Só falta aqui uma coisita. Aqui os nossos schnikos. Alguns, eu acho. Chnikos. 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 São lindos. Chnikos. Amigos! Fufuras! Agora calçar aqui, calçar mais... Mais coisa... Isto nem é pesado, eu não suporto isto... Não é jeito... Talvez... Oh crap! Vamos! Estas talvez... Hummm... Amigos estes... Tarefa 2 concluída! Olhem aqui esta coisinha linda! Olha para esta tão bonita! Olha só! Ela é tão bonita! Chama-se ervilha! Lindíssima! Tão bonita! Eu! Tu és um amor de gata! Um amor! Correria de chenicos! Vem cá! Comida ainda! Parece que tem! Comida ainda! Parece que tem! Desfocar! só assim pessoal está um som muito forte eu acho que é só para ver se não está está ali virão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. switch Bolex, treffe es Lüte Está um bocado desfocado mas a camara já não é muito nova e já tem muito trabalho em cima. Enfim, já desfoca um bocadito. Não! 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 Tem um barco de espetáculo. Tchau. Tchau. Lavar as mãos. Fazer a desinfecção das mãos. Não sei se está a captar bem. Espero que esteja. Já não fui gravar os cães. Enfim. Enfim. Não quero estar lá com porcarias. Talvez fique para outra oportunidade. Para outro dia. A ver com este abão aqui. Com este. Isto é sabão natural. Muito bom. Top. Dá flores. Dá flores. Olha. A florzita. O que é este? Uau. Lindo. Lindo. Oh meu tareco. Meu bonitão. Olha só este gatão. Lindíssimo. Este é o tareco. É muito bonito. Muito bonito. Olá. Olha. Olha para ele. Olha só este carinho. Digam lá. Digam lá se ele não é lindo. É bonito, bonito, bonito. Dá para pôr ele. Ui. Nem foge. Ui. Eu já não tenho fome. Não tenho fome. Não é tigreita. Nenhuma. Tigresse. Já vai com quanto tempo. E outros. Eu também tenho que editar. Por isso. É tudo. Vamos então agora tratar o que falta tratar. A ração que estava a promocionando o Itamarxê. Que a minha mãe trouxe. Também tinha trazido antes. Mas acabou-se. É esta. Happy One. Alta Energia. É o que todos comem. Por enquanto. Bora lá tratar o Snoopy. Os outros já estão. Então como é que é. Suas feras. Suas feras. Estes aqui já estão. Tem que dar torverinha. Tem água. Tem tudo. Sua esposa de comida. Só falta o Snoopy. Só falta o Snoopy. Então Snoopy. Como é que é. Matacão. Tem um. Tem quase um a choosea. E a XP. A domesticação, o TRY. Vem, bora! Vem, bora! Então Snoopy! Queres? É aqui, é aqui deste lado! Oxo, oxo! Agora a semana é que tem um track, até cair de cu! Puxa um bocadinho o zoom para a frente A câmera desfoca! Tem aqui água que está mais a menos, tem tudo! Abre outro! Estou tão grande, pá! Se não fica mal na gravação! Que tal? Uau! Este lado é baixo! Doeu! Está tudo! Bora! Vamos arrumar a loiza! Espero que a patria aguente! Está muito fraca! Está muito fraca! Para aguentar! Bora! Vou tentar despachar também para ver se a bateria não se acaba! Esta é a continuação das tarefas diárias! Agora são muitas horas, são poucas! Não é florzita? Nossa florzita linda! Calma! Vamos ver se ela se aguenta, depois tenho que ir ali buscar uma coisa fora Por isso também não posso sair aqui muito tempo Por isso também não posso sair aqui muito tempo E depois da cabeça A penteira A penteira ... ... ... ... O que é isso? Eu quero ver... 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 Pronto. Nossa senhora. Jesus. Está cheio de tralha. Por aqui. Está aqui. Está cheio de tralha. Tem que acabar isto enquanto a bateria aguenta. Agüenta. Está aqui fechado. Ainda vou conseguir poder estética a câmera aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Prontos. Já deve chegar. Acho que está tudo. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui.